Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul e como prometido galera, estou trazendo aqui a formação baseada nos DOTs que nós temos hoje em dia neste time galera, nós teremos os 3 tipos de DOTs, se você não sabe o que é isso rapaz é porque você não viu o último, o último não, o penúltimo né, porque o último vídeo foi sobre o vazamento, o penúltimo vídeo que eu trouxe galera, que foi sobre os 3 tipos de DOT, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante esse vídeo, então depois dá uma olhada nesse vídeo que lá tem bastante informação legal sobre o time de DOT, muita explicação lá, beleza? Então eu não vou estar explicando tudo aqui, veja o vídeo, se você não viu ainda né, claro, se não já parte pra cá, vê lá, depois parte pra cá, enfim cara, vamos partir pra cá e pro vídeo e depois a gente vê o resto aí, vai caramba, mas é claro galera, deixa o likezão aí, não esquece né rapaz, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade e vamos que vamos para a formação, essa formação tem um detalhe muito importante que eu vou estar mostrando pra vocês, deixa eu modificar aqui minha formação de ataque, que é um pouquinho mais fácil da gente estar trabalhando, beleza? Show de bola, vou deixar só aqui a SODE, não necessariamente eu vou utilizar a SODE e você vai entender o porquê que eu não vou utilizar a SODE, a SODE tem o DOT especial dela que é maravilhoso galera, muito forte, só que eu não vou utilizar e eu vou estar explicando o porquê dessa minha formação, porque essa minha formação galera, eu vou estar utilizando como eu falei, os três tipos de DOT, só que dois DOT são os mais importantes e eu quero ativar na hora essas habilidades, beleza? E o resto lá a gente vai matando aos pouquinhos, beleza? Vamos seguindo aqui, o time galera vai começar assim, eu tinha um propósito de fazer um time criador ou salão de Deus, alguma coisa, só que eu vi que não facilitaria pra mim, ficaria um pouquinho complicado pra trazer o que eu gostaria de trazer pra vocês da forma que eu gostaria, então eu peguei e formei um time de três almas que vai me atender também muito bem, show de bola! Então vamos começar aqui galera, com um brabo, um brabo, 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 que é fundamental nessa formação, você vai entender o porquê que ele é fundamental, e ela também. Primeiramente, o Norrana, só que galera, o detalhe, sei que é difícil, sei que é complicado, mas dá pra fazer, é só ter paciência que a gente consegue, tem que ser o Norrana full despertada, porquê? Vamos lá, ela full despertada aqui na parte de, no caso, full despertada no, cadê, cadê, cadê? Tudo lendário aqui nas runas, né? Beleza? Aqui ó, no sexto, o especial restaura adicionalmente 150 pontos de fúria para todos os aliados. Eu até tenho já alguma coisa aqui galera, nela, tá vendo? Eu peguei aqui uma da Norrana, mas ainda não tem, tá faltando ainda bastante pra poder completar, mas eu vou conseguir também. Enfim, tá vendo aqui galera, então, adicionalmente 150, se você lembrar, na habilidade dela, ela já restaura 100. Então galera, estamos falando aqui de 250 de rage inicial para todos os personagens, cara. Todos os personagens, olha aqui rapaz, isso é muito bom, cara. Olha isso ó, todos os companheiros. Então galera, nós já sabemos que vamos ter 250. Ah, Sky, mas não vai ser o suficiente, porquê? Vamos lá. Se você não sabe, o inicial a gente começa com 670. 670, mas galera, os 250 da Norrana vai causar aí a todos 930 de rage, faltando apenas 70 de rage. Aí que começa a brincadeira, vamos lá. Este personagem, eu falei, é fundamental na formação, deixa eu botar aqui no outro, que é mais fácil. Vou botar aqui ó, este personagem fundamental nessa formação. Ikako de passe. Por que o Ikako de passe nessa formação? Vamos lá. Por que galera, ele tem uma habilidade muito legal, uma habilidade muito bacana. Vou botar tartaruga pra fazer ele, tá? Deixa eu achar agora ele aqui, eu falo, aqui ó. Ele tem uma habilidade, assim, fenomenal, cara, fenomenal mesmo, que é essa habilidade aqui, ó. Cada vez que o Ikako atacar, os personagens de técnica recuperam 100 pontos de fúria. Fora a habilidade dele aqui, de dardo, a habilidade dele que reduz ataque, defesa e taxa de dano. Por isso também que ele está em primeiro na backline, show. Então galera, ele está aqui na backline, em primeiraço, pra já dar essa moral pra gente. Vamos lá. Cadê? Aqui. Backline não, galera. Ah, primeiro da... Não, não, não tem que ser na backline. Agora eu lembrei por que que eu botei na backline. E realmente não tem como. Se eu botar diferente disso aqui, eu posso até fazer um pouquinho. Vou fazer diferente. Eu vou botar ele aqui, galera. Eu tinha feito um planejamento, mas já mudei agora aqui, porque eu já percebi uma oportunidade de ter, assim, um dano bem mais elevado. É, mas aí... Enfim, vou fazer o que eu tinha planejado e depois a gente pensa. Porque eu estou... Cara, é muita informação ao mesmo tempo. Então muita coisa pode mudar ao longo da partida. Mas eu vou manter assim, porque assim eu acho que vai dar certo. Beleza? Então vem comigo, que nós temos a Unohana dando 250. E o Ikako vai estar... Tem que estar... Galera, é uma formação um pouco mais cacher, beleza? Isso aqui é... Não tem jeito. Vai ter que ser assim. VIP 9. Mas não fique triste, galera, porque estamos próximos do level 100. Então aqui, galera, provavelmente aí quem já é free to play, mesmo sendo free to play, vai estar pegando aqui... Uma hora vai pegar essa UASOL VIP 9, beleza? Porque os levels vão aumentando. E a gente vai ter, ó, 1350. Eu não sei se eu pego aqui, ó. 1350. Mil... Dá... Não consigo. 1350 eu não pego. Faltaria pouquinho, bem pouco mesmo, para eu conseguir aqui de VIP. Pode ser até que eu coloque alguma coisa de VIP só para bater VIP 9. Dependendo aí, não sei. Vou ver, vou ver ainda. Mas enfim, eu não consigo não. Mas a galera aí aos pouquinhos vai estar subindo. E uma hora todo mundo vai conseguir o VIP 9. Acredito eu. Talvez lá para o level 120, né? Mas enfim, não sei, galera. Vamos ver aí. É uma formação um pouquinho mais cacher. Tipo assim, não tem jeito. Tem que ser para poder dar certo. Beleza? Então, Ikakuzão aqui e a Unohana. Então, já temos aqui, galera, os dois personagens muito importantes que vão fazer a formação funcionar. Continuando aqui, nós temos a Neliel de primeiro suporte. Você vai entender o porquê. Logo depois aqui, ó. Vou botar logo depois aqui o outro personagem. Você deve estar imaginando, né? Starkzão, cara. Sim, Stark brabo demais. Mas depois... Vou estar falando depois, comentando cada um aqui a função de cada um. A Nemo também muito bacana. E nós vamos partir logo depois aqui para os dois dragões que são importantíssimos também nessa formação. Deixa eu botar os dois brabo aqui. Esse carinha. E esse aqui que não podia faltar de maneira nenhuma. De segundão aqui, ó. Até aqui a gente fecha, galera, o que a gente precisa para essa formação. O terceiro suporte, a gente vai colocando em adicionais conforme a gente achar melhor. Um adicional que eu acho interessante, galera, é esse personagem aqui. Beleza? Já que estamos trabalhando com o Dot. E ele aqui, galera, como vocês sabem muito bem. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deixa eu pegar aqui o pássaro. É mais fácil para a gente ver. Porque ele já chega mais rápido nele. Aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente vai presente, o efeito de dano do contínuo do seu grupo aumenta. Beleza? E no início de cada turno, dá a marca de Solita Vista. Beleza? Não importa Solita Vista. O importante é o aumento dele aqui. Porque aqui não tenho ele upado. Senão daria para ver. Mas só aqui, ó. 10%. Não lembro quanto é que chega. Se é 40% ou 50%. Mas a gente vai ter um aumento do Dot, assim, galera, muito alto. Ah, Sky, mas aí a Matsumoto pode tirar. Não vai tirar. Por quê? Vamos lá. O que vai acontecer nessa formação? E qual é a parte legal desta formação? Essa é a parte que eu quero chegar. Galera, é uma formação para quem tem alta iniciativa. Para quem tem VIP 9. Para quem tem personagens bem upados. Sim. É uma formação para esse nível de galera. Beleza? Não é uma formação para Free to Play. Ainda não. Talvez futuramente consiga. Talvez sim quando você tiver VIP 9. Mas fora isso, não funciona. Por que eu falo isso? Vamos lá. A Unohana tem que estar full despertar. Ela vai dar 250 para todo mundo. Então todo mundo 250. Mas todo mundo não vai upar ou estar no primeiro round. Só que como você vai botar VIP 9 no Ikako. Ele vai pegar e vai dar 100 de fúria para todos os personagens de técnica. Ou seja, 1, 2, 3. Meu foco aqui é a front. Por que? Esses dois já são personagens de dragões. Então não faz diferença para mim. Beleza? Não faz diferença eu ter esse bônus. Embora o Hiyori Maru vai se aproveitar um pouquinho desse bônus. Então vai funcionar da seguinte forma. A Unohana vai dar esse para todo mundo. O Ikako que tem o efeito de reduzir defesa. Reduzir, acho que taxa resistência, não lembro. Defesa, ataque e... Ah, eu esqueci o resto agora. Pera aí, pera aí. O efeito dele... Porque o especial também conta, né, galera? Por isso que a posição dele está ali. Reduz ataque, defesa e taxa de dano e taxa de resistência. Isso mesmo. Então ele está ali para isso também, galera. Ele vai dar uma moralzinha para a gente. Beleza? Nessa formação aqui. Então ele vai reduzir a defesa e a taxa de resistência do alvo. Logo depois que ele der o especial, teoricamente, vira o Hiyori Maru e o Muramasa. Porém, ele vai dar o especial e vai encher a fúria da front. Então, automaticamente, a gente vai pela ordem. E caímos na Neliel, que vai estar aumentando a nossa taxa de dano. Muito bom. Vai estar dando o nível de sangramento já no início. E vai estar ativando o sangramento na hora. Por isso que o Hiyori aqui vai ser importante. Porque ela vai ativar o sangramento na hora. Beleza? E logo depois temos o Stark, galera. O Stark. Olha só que interessante também. Vamos lá. Tudo planejado. Tudo tem que estar nos seus devidos lugares para funcionar. Beleza? O Stark causa dano a todos os inimigos e ativa quaisquer efeitos de sangramento que eles tenham uma vez. Beleza? Então, ele vai ativar os efeitos de sangramento. Show. Isso aí é muito importante. Beleza? E ao lançar o especial para cada nível de sangramento... Para... Ó. Ao lançar o especial para cada nível de sangramento que todos os inimigos tiverem, todo o seu grupo ganha 2% de taxa de crítico. Então, já partimos para cá, galera. Já ganhamos aqui, ó. Por isso que eu falei que é tudo bem planejado aqui. Isso é muito importante. Vamos ter 3 níveis de sangramento por causa da Neliel. Então, temos aí bastante crítico também para todo mundo. Então, temos aqui o... Ele reduzindo a taxa de resistência e também a defesa. Logo depois vem a Neliel aumentando a taxa de dano de todo mundo. Stark aumentando a taxa de crítico. Lembrando que a Unohana também aumenta a velocidade de recuperação de fúria, que é muito importante. E a Nemo, galera, ela vai dar o especial aí. Beleza? E vai estar com um dano bem considerável também. E tem a habilidade dela que ativa antes do ataque inimigo. E lembrando que provavelmente o inimigo... Todos os do inimigo vão estar com a rage full. Provavelmente todos vão estar com a rage full. Quando o full ativar a habilidade dela, vai estar full. Automaticamente depois nós partimos para a Hyori Maru, galera. Hyori Maru, por que ela está nessa formação? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. Hyori Maru. Vamos lá. Aqui, galera. Olha só o especial dele aqui, ó. Tá. Causa dano a todos os inimigos. Reduzir a taxa de crítico e taxa de bloqueio. Beleza? Ou seja, vamos reduzir a taxa de bloqueio. Lembra que vem depois. Show? Em 20% e tal, 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 tal. E lança gelo ártico. Causa ao alvo de ataque de 8% a 16% do ataque de Hyori Maru em danos aleatórios. Beleza? Então, galera, a habilidade dele aqui é baseada no ataque. Igual a habilidade do Muramassa. Beleza? Diferente da habilidade da Nemo, que é baseada em vida. Mas ambas essas habilidades vão ser beneficiadas aqui pelo salão que eu escolhi. Beleza? Que foi o salão dragão. Aqui, ó. O dragão aumenta o ataque e dano. Show. Depois temos o salão aqui, pássaro, que aumenta também o ataque e a vida. Ou seja, beneficia tanto a Nemo quanto o Muramassa e o Hyori Maru. E temos aqui o salão tartaruga, que vai estar dando uma resistênciazinha pra gente e uma força de bloqueio. Beleza? Continuar aqui. Tô correndo porque senão o vídeo fica muito longo, cara. E eu quero muita coisa pra explicar. Show? Então, o Hyori Maru aqui, cara. Vamos tentar terminar aqui o Hyori Maru, pra vocês entenderem aqui também algumas coisas que tem que terminar dele aqui. Vamos lá. Além disso, ele dá também a parte assim, galera, de escudo. Beleza? Pra todo mundo. Aqui, ó. Quando o Hyori Maru libera o especial, tem o gelo ártico, tem congelamento. Ou seja, tem a parte de controle também, bem bacana. Mas o dele aqui, galera, é o gelo ártico. Beleza? Com 9% de chance de congelar após o fim da habilidade, causa um dano adicional de 16% do ataque ao alvo congelado. Beleza? Então, qual é o ideal dele, galera? Tem um aumento aí de ataque ou também pode ser você focar na parte de controle. Tanto faz. Mas eu preferi aumentar o ataque dele, óbvio. Com uma Warsoul que aumenta o ataque. Show de bola. Vamos lá, galera, que a parte legal não acabou. Agora nós vamos para o brabo dos brabos, que é o Muramassa, que ele vai chegar, galera, mesmo que o personagem tenha Inoue, mesmo que o personagem tenha Inoue, tenha a Nelial de Natal e tenha a Nemo, o que seja, assim, o máximo de resistência possível, não vai conseguir resistir completamente isso aqui. Por quê? Porque o Muramassa vai vir pra finalizar. Ele não tá pra matar, galera, exatamente. Porque pode ser que ele nem mate. Beleza? Ah, pode ser que ele mate. Pode ser que ele mate. Mas mesmo que ele não mate, galera, a Revolta, que a habilidade, eu já falei disso aqui diversas vezes, sobre essa habilidade, tem vídeo sobre essa habilidade, se você não viu, depois vê. Galera, a Revolta vai matar. Beleza? Mesmo aí que a habilidade ele não mate, o especial, a Revolta, vai matar todo mundo. Nós temos a Revolta e nós temos a habilidade da Nemo. Beleza? Então, as duas habilidades eu tenho certeza que vão causar um dano muito grande aí no adversário. Fora que você deu o especial com todo mundo, ativando o dot na hora, cara. É bem legal. Fora que tem o dot de sangramento depois também, né? Tem o dot de sangramento depois e tem o Muramassa dando também o segundo dot dele do especial. Se você não sabe o que é isso, dê uma olhadinha depois no vídeo do Revolta lá, que é bem bacana. Show de bola, galera. Essa é a formação. Eu acho uma formação bem bacana. Não dá pra fazer agora? Não sei. Não sei se alguém tem a Onohana totalmente pada aí nas runas. Mas se tiver e tiver o Ikaku e tudo mais, depois dá uma testada que você vai ver. Que eu tenho certeza, cara. Dei uma estudada muito boa nessa habilidade aqui dos personagens. E eu acho que vai trazer uma condição bem bacana pra quem estiver utilizando aí. E não tem, galera, quem contere isso. Não tem atualmente quem faça isso. Beleza? Lisa não vai tirar. Show. A Lisa não vai tirar. E nem a, no caso, Matsumoto, galera, de verão. Não vai tirar. A Matsumoto de verão também não vai tirar, galera. Por quê? Você vai estar ativando tudo antes, praticamente, né? Tudo antes do turno inimigo. E durante o turno inimigo tem. E depois do turno inimigo também tem, cara. Então, mesmo que bote a, no caso, Matsumoto de verão, ela vai limpar alguma coisa. Mas o principal, que é o dote instantâneo e o dote especial, que são os dois tipos de dote, os melhores dotes que nós temos hoje em dia, não vai conseguir tirar. E eu tenho certeza que você vai dando um dano, assim, absurdo. E vai dizimar vários times já no início da partida com essa formação. Beleza? E é isso aí. Se você gostou, se você não gostou, se você gostou, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o like também pra dar essa moral, né, rapaz? A gente tenta trazer o melhor pra vocês, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!